Tivemos o privilégio de ser os artistas em foco nesta edição, algo que nos deixa muito sensibilizados até e honrados, porque Guimarães sempre foi uma cidade na qual tivemos uma presença mais ou menos regular, não só no festival, mas também mais na minha história pessoal, foi aqui que eu comecei a fazer teatro, portanto há assim um retorno às origens, quase. Em relação ao Gui Dance, já na sua décima primeira edição, ia ser um festival que eu acho que de facto realmente defende a dança contemporânea. Portuguesa, muito, obviamente, porque trabalha muito com os coreógrafos portugueses, claro que também mostra muita dança internacional, mas no que diz respeito aqui à nossa cena da dança contemporânea em Portugal, o Gui Dance tem um papel fundamental porque de facto prossegue no mostrar e no produzir dos coreógrafos portugueses, no fazer entender do que é esse trabalho, que é uma coisa que só se pode fazer com continuidade. E neste festival, neste Gui Dance, desta edição, esta noção de mudança, de que esta utopia ou esperança de que a dança possa contribuir para uma mudança no mundo, para transformar as pessoas, para transformar de algum modo a sensibilidade, é um bocadinho o que nós sempre desejamos com aquilo que fazemos. ao pormos coisas no mundo, ao criarmos objetos e ao partilharmos esses objetos com as pessoas, há sempre a expectativa de que esses objetos possam oferecer uma experiência diferente e possam deixar resquícios, possam deixar algo que possa continuar de outra forma na vida daquela pessoa. E o papel deste festival acho que tem sido muito importante, de permanecer fazendo esse trabalho e também um trabalho de aprofundamento dos públicos, no sentido em que este festival trabalha muito com os jovens e com as escolas e desta vez tive a oportunidade de ir a uma escola, fazer algum trabalho em torno do que estou aqui a apresentar e isso é um trabalho que o Gui Dance assumiu como uma missão, que eu acho que é uma missão de serviço público de facto. Talvez estes espetáculos também contribuam para esse lado mais misterioso, esse lado que dificilmente nós conseguimos comunicar ou definir. É muito raro hoje em dia haver um público que segue o trabalho de determinado coreógrafo ou coreógrafa porque tem essa possibilidade ao longo do tempo de ir vendo este trabalho, depois dois anos depois há aquele e a pessoa vai ligando os pontos e percebendo as características daquele trabalho ou como esta pessoa agora deu uma volta e se transformou tanto, de antes fazia assim, agora está a fazer SAD, mas ainda identifico determinadas características, coisas assim que são muito importantes, que raramente temos em dança contemporânea. Por isso este conceito é muito interessante de mudança associada ao mundo, porque os artistas tendencialmente são uma espécie de reflexo daquilo que se passa no momento, por vezes é mais retrospectivo, outras vezes é muito em cima do acontecimento. Essa possibilidade de inseminar o subconsciente ou o consciente das pessoas é um privilégio também. O Guidance tem feito esse trabalho de perceber que é fundamental trabalhar os públicos porque isto não são obras assim só para a gente se divertir, são obras para mergulharmos num pensamento, para mergulharmos numa experiência e num pensamento, não é? E as pessoas cada vez têm menos oportunidade de estar perto deste tipo de trabalho. E portanto, quanto menos familiaridade têm com esse tipo de trabalho, mais trabalho há a fazer para as aproximar e lhes possibilitar olharem para estas obras com um pouco mais de acesso, um pouco mais de caminho para entrar nelas. E o Guidance fez esse trabalho e é fundamental. Música 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 Música